E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapazes, estamos aqui no Hungry Shark World Hoje tá diferente, rapaziada, 2021, Tubarão mudou tudo no canal Rapaz, é o seguinte, agora vai ser assim, vou tentar postar vídeo pra vocês direto com o Facecam Conto com o apoio de todo mundo aí, ó, abraça o Tubarão aí, bota aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito Porque a pegada aqui vai ser insana, galera, vai ter LOL todo dia e vai ter Hungry todo dia Então, fecha com o Tubarão, beleza? Conto demais com o seu apoio, porque a parada aqui vai ficar profissional Vamos lá pra gameplayzinha aqui, peguei meu telefonezinho aqui na mão aqui Vamos lá com Godzilla, Mesh Shark, rapaziada, inverti tudo aqui na parada aqui Mas vamos que vamos aqui, porque a intenção aqui, rapaziada, é evoluir o máximo que puder aqui Porque tá pra chegar a atualização bolada, moleque, tá pra chegar a atualização bolada aqui E nós vamos com tudo pra cima, ô, garoto bom Ih, o bichão tá rápido, tá insano É, mano, naviozão aqui bolado Naviozão aqui bolado aqui Vocês acreditam que eu não desbloqueei ainda, rapaziada? Aquele outro poder, cara, aquele outro poder não desbloqueei ainda Tubarão tá moscando, tubarão tá moscando, rapaziada, é o seguinte Nós vamos agora com tudo aqui pra gente poder ficar como? Blindadão, boladão, febrona de ouro aqui Quebramos tudo, né, porque a gente aqui é o quê? É carne de pescoço mesmo, beleza? Deixa aí nos comentários quem já viu o Silvaco de Cobra, parceiro Quem já viu o Silvaco de Cobra é mito, é mito Tem um camarada aí, um inscrito aí que colocou uma vestuba Eu já vi Silvaco de Cobra aqui onde eu moro tem uma comunidade chamada Silvaco de Cobra Se eu não me engano foi em Minas Sinistro, mano, sinistro Tá aí sim, malandro, comunidade pica das galáxias Tá louco, malandro, tá louco Vamos lá, raiosão bolado Nervoso que o couro vai comer aqui É, molequito Vamos lá, rapaz, ele tá boladão, né? Cara, é muito top, cara, na moral, muito top Eu não sei porquê, cara, a Ubisoft demora tanto trazer atualização pra gente, cara Muito tempo, cara, muito tempo mesmo Eles ficam enrolando a gente aí, rapaziada Mas vamos lá, vamos lá Ih, moleque, pega tudo, pega tudo Ó, ó Ah, malandro Vamos fazer uma pontuação top dele aqui com ele aqui 10 minutinhos de alegria É isso aí, garoto 10 minutinhos de alegria aí, ó Ativa o poderzão aí, ó Pega todo mundo, as bombas gigantes aqui As bombas normal Isso aí, garoto, isso aí Cara, esse laser dele aqui é sensacional, cara Mais sensacional ainda é quando ele vem E, rapaz, ó Quando ele vai assim, pé, caraca, lá Tá louco, malandro, tá louco Cadê o cara da boia aqui? Foi dizimado, moleque Foi louco Vamos lá, tubão Vamos lá, tubão Opa, opa, ouro Geralmente quando vem aqui esse ouro aqui Cara, a gente consegue pegar uma febrinha aqui, né Belezura, show A gente vai como? Nervosaço, né, galera Nervosaço aqui Tá maneiro Vamos lá, rapaziada Vamos lá Opa, vamos estourar essa bomba aqui, ó Da era Bomba com gema, mano Bomba com gema Aí sim Ih, rapaz, já caí na bomba aqui, ó Beleza, destrói tudo, tudo Destrói tudo Porque aqui O oceano é de quem? O oceano é nosso, mano O oceano é nosso Vamos lá, vamos lá Cara, eu quero ver a atualização logo, cara Tô ansioso pra próxima atualização Eu quero ver o que vem de bom pra gente, galera Quero ver o que vem de bom pra gente aí, ó Beleza, show Até agora tomo bem, galera Até agora tomo bem Vamos lá, vamos lá Opa, o Trevin tá foda, mano O Trevin tá louco, moleque Não Caraca, quase tocar naquela bomba ali, mano Ia ser loucura Tocar naquela bomba ali Eu acho que a gente ia de ralo Ah, agora sim, mano Agora sim Agora sim Olha, três geminhas Quatro geminhas, galera Quatro geminhas pra gente aí, galera Quatro geminhas Ó, a dica que eu dou pra você Opa, nós vimos aqui embaixo, cara Porque, ah, não Aqui, ó Aqui é bolado, mano Aqui tem item pra caraca Uma parada que eu falo pra vocês aí, rapaziada É o seguinte Vocês tem que ficar esperto Na seguinte parada Ó, caraca Pegamos sete gemas Não sei Sete gemas, show Vocês tem que ficar esperto nas pérolas, tá, galera Que a próxima atualização que vier Vai ser com pérola, tá Vai ser com parada de pérola Então a gente tem que focar nas pérolazinhas Porque, se eu não me engano Esse daqui, cara Tava custando Opa, mega febre, hein Tava custando seis mil pérolas Rapaz Foi ouço, moleque Foi ouço Deixa eu descansar aqui o cotovelo aqui Porque jogar no celular não é fácil, não, hein Assim Jogar no celular Com Gravação de No PC, né, rapaziada Transmitir a tela do telefone do PC Mas tá maneiro Vambora, tubinha É isso aí, moleque É isso aí Se quer a parada maneira Tem que ter sofrimento, né, parceiro Nada é de graça nessa vida Vamos lá, vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega Ih, malandro É Loucura total Opa, outra geminha aqui, ó Já vamos pegar essa geminha aqui, ó Um dos nossos era pra ter pego, né Porra, não pegou, né Deram mole aqui na parada aqui, ó Vambora aqui, ó Boa Show letrinha Aqui, ó, não tô focando na letrinha Tô aqui na gameplayzinha mesmo Que eu quero, como Se divertir junto com vocês, tá Eu queria estar trazendo esse cenário novo pra vocês aí Vocês deixam nos comentários Se vocês curtiram Se vale mais a pena assim Ou Do outro jeito mesmo Vai que vocês Porra, tubarão é feio Pra caralho Tubarão é muito feio Não quero saber de Ficar vendo tubarão na tela Não, aí, porra Aí vocês avisam aí Que tubarão para Vambora, moleque Vambora É isso aí, ó Queima todo mundo Queima todo mundo Porque a parada aqui tá insana A parada aqui tá insana Aqui, ó Boa Isso aí, ó As gaiolas da popozuda As gaiolas da popozuda Ah, moleque Aí, garoto O bichão tá carne de pescoço Malandro Vamos lá, vamos lá Pega esse tubarão branco aqui, ó Bomba Isso aí, rapaz Caraca, moleque Tá bomba, tá cedo Explode Amou o que faz a bomba, malandro Vamos lá, cara Vamos lá que Tá doido Tá doido Tá topzera demais Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega geral Pega um, pega geral Tubarão é mau Uh 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 Vamos, rapaz Vamos, rapaz Mete o pé aqui, ó Isso, vamos aqui por cima Aqui Ai, caraca Uh Ah Fui fazer graça, viu Me lasquei Fui fazer graça, me lasquei Tá maneiro Explore aí o submarino do mal Rapaz, não enche a energia dele Tá vendo? Deixa ele full aqui na parada Ah Já era, galera Já era Pega aí A gente não pode morrer, galera Cadê as comidas? Cadê as comidas, turba? Cadê as comidas, turba? Cara, não veio o poder do mal, cara Não veio o poder do mal pra gente poder Pegar aqui, ó E utilizar pra gente poder ganhar Mas ganhamos vida aqui Ah, salvou, mano Salvou aqui, galera Salvou aqui Ficou bonito Ficou lindo demais Opa, pedrinha de ouro, garoto Aí sim Aí, os barquinhos aqui já eram Tá indo Porra, não tá passando pela bomba E não tá pegando as bombas, cara Tá ficando igual o mago negro O raio passa O laser passa no Opa Letrinha aqui, ó Rapaz, tá faltando duas letras Tá faltando duas letras Então não vou nem procurar no mapa O mago negro, o raio Passa direto pelo povo, malandro Passa direto pelo povo Cara, nós já limpamos aqui Aí complica, né, cara O jogo começa a pelar Não dá comida pra gente A gente começa a ficar com fome aqui, ó Tá maneiro Mas vamos lá Pega aí o tubarão tigre aí Ô, garoto bom É, molecada Tacode É o laser aí pra ficar bonito É o laser aí pra ficar bonito aí, ó Queima tudo aí, galera Destrói tudo, tuba Destrói tudo Vamos embora que a gente vai passar Aquele setorzinho, né Aquele setorzinho É da hora, hein, galera Já era Já era Peguei os mergulhadores todinho, moleque Peguei os mergulhadores todinho aí, ó Uh, 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 uh Ah, moleque Que lindo Geminha Caraca Dez gemas, galera Dez gemas Isso é sensacional, mano Isso é espetáculo Com febrinha de ouro ainda, galera Com febrinha de ouro ainda Não vou utilizar o laser, né, galera Porque complica, né Não vou utilizar o laser aqui Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Aproveita, moleque Aproveita Isso aí Aproveita que a gente vai deixar de barriga É Vamos lá, tuba Vamos lá Isso aí O laser dá um boladão aí, ó Tá malandro, rapaz Quero ver quem tá assistindo até o final Quero ver Quero ver se a parada aqui tá insana, malandro Mais tarde tem LOL, malandro Mais tarde tem LOL Beleza, tá maneiro Vambora, tuba Pega aí, ó É, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Vou encerrar aqui Beleza Ó, caraca, rapaziada Tá mandando aqui 100 mil pontos Num nado, cara É que não dá, né, cara É complicado A gente tem que focar aqui Offline aqui Ou de repente em live Quem sabe Uma livezinha aí, né, galera Quem sabe Uma livezinha aí Pra poder ficar como Carne de pescoço mesmo Show de bola É isso aí, cara Fizemos 18 milhões Pra tudo ir lá Então, rapaziada Deixa nos comentários se vocês gostaram Dessa nova Cara do canal aí Valeu Tamo junto Abração Ué Tchau!